Olá, começamos agora mais uma Janela Internacional, que é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado aos temas da situação mundial, dedicado à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Este programa está sendo gravado no dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, mais ou menos entre 9 e 10 da manhã. E ele irá ao ar neste próprio dia 6 de dezembro, quarta-feira, a partir das 15 horas. Portanto, se o mundo acabar entre hoje e as 15, não vai dar para anunciar o programa, evidentemente. Muito bem, queria começar falando de um tema da situação mundial, o ataque de Israel contra a Palestina. 7 de outubro, houve aquela operação do Hamas contra as forças de Israel, depois o governo de Israel reagiu, teve curso um genocídio, houve uma interrupção nos combates para uma troca de reféns por prisioneiros e os combates recomeçaram. Nesse período todo, houve imensas manifestações mundo afora, a imensa maioria dessas manifestações em solidariedade ao povo palestino. Isso, apesar de muitos governos, especialmente na democrática Europa, terem proibido, ou constrangido, ou reprimido, ou dificultado a realização dessas manifestações, muitas vezes judicializando os seus participantes. Aqui no Brasil, uma imensa pressão da mídia, que é pró-Israel, e também pressão judicial. O caso conhecido é aquele envolvendo o jornalista Breno Altman, que teve duas decisões em primeira instância, mandando que ele retirasse postagens que ele fez acerca do caso. A justiça não deliberou em definitivo, mas a acusação é de que ele seria antissemita, logo ele, que tem ascendência judaica. Apresentar qualquer crítica ao Estado de Israel como se fosse uma crítica antissemita. Junto dessa operação vem outra, que é apresentar qualquer crítica ao sionismo como se fosse antissemitismo. E aí a pergunta que a gente deve fazer é, isso é verdade? Qualquer crítica ao Estado de Israel é antissemita? Qualquer crítica ao sionismo é antissemita? Obviamente que não. Basta dizer que inúmeros, inúmeros, milhares e milhares de judeus, mundo afora, têm dito não em nosso nome. Têm feito críticas duríssimas ao Estado de Israel e acusações duríssimas contra o sionismo. E além disso, os fatos são muito testarudos, como dizem os nossos irmãos castelhanos. Em primeiro lugar, a situação atual decorre de fatos que não começaram no dia 7 de outubro. Começaram há muito tempo. Pelo menos em 1948, quando houve uma maciça operação de expulsão dos palestinos de suas terras pelas forças do recém-nascido Estado de Israel. Expulsão que incluiu não apenas os territórios onde o Estado de Israel estava se implantando, mas também territórios que a ONU havia determinado que seriam espaço para o Estado da Palestina. Em segundo lugar, o ocorrido no dia 7 de outubro não é exatamente aquilo que o Estado de Israel tem dito que ocorreu. Basta dizer que, há algumas semanas, a própria imprensa israelense, relatando informações da própria polícia israelense, chegou à conclusão que muitas das vítimas civis que se registraram no dia 7 de outubro foram vítimas de fogo amigo, entre aspas, ou seja, fogo do próprio exército de Israel. Em terceiro lugar, a gente faz sempre questão de lembrar um detalhe. Israel é força de ocupação. Portanto, discordemos ou concordemos com os atos das forças ocupadas. Essas forças que representam o povo que está sendo colonizado, o povo que está sendo ocupado, essas forças estão no seu legítimo direito de resistir. Quem diz isso? A Carta das Nações Unidas. Em quarto lugar, Israel não tem o direito de se defender. Esse termo tem sido muito utilizado, muito fora, para justificar, ou pelo menos passar o pano, na barbárie que tem ocorrido. Israel tem o direito de se defender. Alguém diria, pergunto, que os nazistas tinham o direito de se defender quando ocorreu o desembarque aliado na Normandia? Alguém diria que os nazistas tinham o direito de se defender quando as tropas soviéticas avançaram sobre o território ocupado pelos nazistas na antiga União Soviética? Ninguém usaria essa expressão, o direito de se defender. O uso da palavra direito visa, como é óbvio, dar legitimidade para algo que não é legítimo, dar legalidade para algo que não tem legalidade. Israel é força ocupante. Todos os seus atos estão manchados por este fato. Quinto, há um genocídio em marcha. O ataque do exército de Israel, e é sempre bom lembrar disso, não se trata do ataque sionista, não é uma força civil ou paramilitar, é o exército do Estado de Israel que está praticando um crime de guerra contra a população civil residente na faixa de Gaza. E é um crime de guerra porque mesmo as forças de ocupação assumem obrigações para com a população civil dos territórios ocupados. Essa é a legislação internacional que o Estado de Israel simplesmente desconhece. E o que tem ocorrido é um massacre da população civil, na maioria crianças. Na maioria crianças, né? E do ponto de vista militar, a verdade é que não se sabe exatamente o que está ocorrendo em Gaza. Seria natural que, se tivessem ocorrendo grandes vitórias militares, o exército de Israel estaria exibindo essas vitórias para cima e para baixo. E até agora o que nós vimos são cenas visivelmente forjadas, como aquelas que demonstrariam supostamente a existência de túneis abaixo de um dos hospitais que criminosamente foi bombardeado pelo exército de Israel. Aliás, eu estava ouvindo recentemente, há dias, uma rádio de direita, cujo nome eu não vou declinar para não aumentar, tá certo? Gosto só eu de ouvi-la, né? Eu estava ouvindo esta rádio de direita entrevistando um jornalista que reside no exterior e o tema era exatamente a invasão militar por tropas pedestres, vamos falar assim, tá certo? De Israel na faixa de Gaza. E os jornalistas comentavam a imensa superioridade militar, tecnológica, humana e tudo mais do exército de Israel. Mas, num certo momento, baixou um senso de bom senso no jornalista que estava lá no exterior, e ele disse, é, mas tem que ver, porque esse negócio de atacar uma cidade em escombros, às vezes não termina bem para o exército atacante. Por exemplo, e aí quando ele começou a dar o exemplo, eu tinha vontade de rir, e eu quero compartilhar com vocês isso. Ele começou a dar como exemplo o ataque nazista contra a cidade de Stalingrado. Ele disse, por exemplo, o exército alemão bombardeou Stalingrado, tinha superioridade aérea, tinha superioridade em todos os terrenos, e invadiu, e todo mundo sabe o que aconteceu. O exército nazista foi derrotado. Esse jornalista não se deu conta de quão verdadeira é a comparação que ele estava fazendo, porque ele, ele estava comparando o exército de Israel com o exército nazista, né? E sempre é bom dizer que o sionismo é racista, e a ação do exército de Israel contra a população na faixa de Gaza, lembra o comportamento do exército nazista em vários episódios da Segunda Guerra Mundial. Esse jornalista, portanto, deu uma dentro, depois de dar muitas fora. Esses são alguns dos fatos. E que falar esse tipo de coisa, te coloque na mira de processos judiciais, apenas revela que os apoiadores do sionismo compraram muitas consciências. Exemplo disso é a consciência de um jornalista da UOL, que postou uma mensagem, um título, mais ou menos assim, né? Recomeçam os ataques contra a Gaza. Dois pontos. Morrem dois soldados israelenses. O título é praticamente esse, vocês podem buscar, e se não acharem, porque se eles tiverem um mínimo de tutano já devem ter apagado, a gente tem cópia disso, né? Morrem dois soldados. Morrem centenas, milhares de civis, e o racismo faz com que eles sejam apagados da história. Só algumas mortes têm valor, outras nem existem para o registro, né? São canalhas. É bom que a gente sempre diga isso, são canalhas. Se a gente não eleva o nível de indignação nossa contra esse tipo de atitude, se a gente naturaliza esse tipo de atitude, a gente vai deixando que o clima fascista se estabeleça na sociedade. No passado, esse clima fascista vitimou o povo judeu, com milhões de mortos naquilo que ficou conhecido para a história como o holocausto. Que isso esteja ocorrendo de novo agora, por ação do exército israel contra os palestinos, é trágico, para dizer o mínimo. Bom, passemos agora à política externa do governo Lula. Lula fez, está fazendo uma viagem internacional, que começou nos dias 28 e 29 de novembro, em Riad, na Arábia Saudita. Depois seguiu, no dia 30 de novembro, para Doha, no Catar. Nos dias 1 e 2 de dezembro, Dubai, Emirados Árabes Unidos. Nos dias 3 e 4 de dezembro, Berlim, Alemanha. E segue, está certo? A operação. Nessa viagem, houve inúmeras conversações, inúmeros diálogos, inúmeros fatos que merecem destaque. No caso de Riad, de Doha e de Dubai, destaco aqui em primeiro lugar, vários contatos empresariais. E também o diálogo com as autoridades locais, que obviamente envolveram o tema da guerra na Palestina. É bom lembrar que o Catar tem tido um papel bastante importante nas negociações que levaram, por exemplo, à interrupção dos conflitos e levaram à troca de reféns por prisioneiros. Aliás, um parênteses, né? Parte da imprensa brasileira falou de troca de reféns por terroristas presos. Mentira, mentira. Como se demonstrou pelas cenas desses presos saindo da cadeia, em geral, eram crianças quando tinham sido presas e continuam sendo crianças ou jovens de muito pouca idade. Não é certo? Bom, fecha parênteses. Evidentemente, teve grande importância o que ocorreu em Dubai, que foi a abertura da COP28, com a participação de uma delegação muito fornida do governo brasileiro. E, nesse momento, eu destacaria o fato do presidente Lula ter feito um discurso onde ele defendeu o redirecionamento dos gastos militares para combater a fome e a mudança climática. Esse tema é um tema sobre o qual o presidente Lula tem insistido muito e a gente deve tocar o bumbo toda vez que ele faz isso. Porque o fato é, os problemas que ocorrem no mundo hoje não ocorrem por conta da nossa incapacidade de resolvê-los. Ocorrem por conta das prioridades serem outras e ocorrem por conta do próprio sistema gerar esses problemas. Quando o presidente Lula chama atenção para o fato de que, supostamente, falta dinheiro para combater a fome e sobra dinheiro para fazer guerra, ele está chamando atenção para um dos aspectos mais destacados do capitalismo e do imperialismo contemporâneo, que é a tendência à guerra, a tendência aos gastos militares, a tendência àqueles gastos que não contribuem em absolutamente nada para a vida cotidiana, só contribuem para a morte. Lula também criticou duramente a atitude dos chamados governos ricos, que prometem e cobram, mas não fazem e não dão dinheiro para que outros o façam. Ele tem feito reiteradas cobranças nesse sentido, porque o cinismo dos governos de direita, de centro e de suposta esquerda, mundo afora dos países ricos é brutal, porque fazem exigências aos demais, fazem promessas, não cumprem no seu próprio território essas exigências e não cumprem nenhuma das promessas. Houve inúmeras reuniões bilaterais e, em seguida, o Lula foi para a Alemanha. Tanto na Alemanha quanto nas reuniões bilaterais durante a COP, naquele período, veio à tona um tema que a gente tem tratado muito aqui no Janela Internacional, que é o do acordo Mercosul-União Europeia. Como todo mundo deve estar percebendo, é um tema sobre o qual se fala de tudo. Tem opiniões muito diferentes. A opinião que nós compartilhamos é aquela que foi proferida há algum tempo pelo assessor especial do presidente da República, nosso companheiro Celso Amorim, que foi responsável, titular do Ministério de Relações Exteriores durante todo o primeiro mandato do presidente Lula. Celso Amorim disse, num certo momento, que o acordo proposto pela União Europeia era neocolonial. se assemelhava ao acordo que os Estados Unidos queriam que fosse adotado e que foi deixado de lado em 2005, o famoso acordo que levaria à formação da ALCA. O acordo Mercosul-União Europeia prevê uma série de coisas entre as quais abrir às empresas europeias a possibilidade de participar das compras feitas pelo governo brasileiro. Essas compras têm uma enorme importância como parte da política industrial brasileira, da política de fomento à economia nacional. Óbvio que se você compra lá fora, você gera empregos lá fora. E se você quer gerar empregos aqui dentro, você tem que prever que você vai ter um certo protecionismo, sim. Você vai garantir o acesso às empresas nacionais. Enfim, esse é um dos vários aspectos do acordo que são contra a soberania nacional e contra o desenvolvimento. Há outros, há outros. E eles foram agravados por uma carta suplementar da União Europeia fazendo ameaças de retaliação se não fossem cumpridos determinados requisitos. O fato é que esse acordo que foi negociado pelos então presidentes Macri e Cavernícola deveria ter sido jogado na lata do lixo e ter começado do zero. Infelizmente, como nós já comentamos, prevaleceu no governo brasileiro outra postura, que foi a postura de seguir negociando e buscar retirar do acordo aquilo que não nos convinha. Evidentemente, essa opção é uma opção muito perigosa, porque, como sabem aqueles que participaram de acordos, existem questões que vão ficando para trás e sobre as quais você já não consegue recuar. E nos últimos dias, nas últimas semanas, cresceu a pressão para que o Brasil aceitasse o acordo tal como ele estava ou com pequenas alterações. Essa pressão cresceu muito, mas nós sabemos também que lá na Europa há quem não queira esse acordo por razões similares às nossas, mas diametralmente opostas. E isso ficou claro nas declarações do presidente francês Macron, frente às quais o presidente Lula optou por dizer que fique claro que o acordo não está saindo, não por nossa responsabilidade, mas por responsabilidade de governos europeus. essa movimentação diplomática, ela, como já disse, incorre em sérios riscos, porque como o acordo é muito benéfico para os europeus, nada impede que até a data fatal os europeus tirem o bode da sala, ela continuará pequena para nós e grande para eles, mas sem o bode eles podem dizer, bom, e agora? Então, eu estou na torcida, como Paulo Nogueira Batista e muitos outros, para que esse acordo naufrague, ele é péssimo para o Brasil, ele é péssimo para as perspectivas de médio e longo prazo da nossa nação, da nossa economia e do nosso povo. Veremos até semana que vem o que de fato terá ocorrido, porque agora, nos próximos dias, teremos um encontro, me faltou até a voz de tanta indignação, para dizer o mínimo, teremos um encontro do Mercosul no Rio de Janeiro e aí esperamos esse assunto ser resolvido, esperamos sempre as forças do mal, como diria o mal com L, sempre as forças do mal buscam deixar uma porta aberta para continuar fazendo maldade. Muito bem, essa cúpula de líderes do Mercosul, ela ocorre agora, no dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro, e precede um outro episódio importante da política externa, que é a posse do novo presidente da Argentina, Javier Milley, no dia 10 de dezembro, sobre a qual já comentamos em outro programa. Finalmente, sobre a política externa do PT, dois pontos. A realização em novembro, no final de novembro, do EPTECS, Encontro de Petistas no Exterior, há vários relatos a respeito, houve resoluções aprovadas e a gente vai convidar para falar nas próximas edições da Jornal Internacional quem lá esteve, porque nada melhor do que os que lá estiveram para nos contar como foi. E agora, no dia 8 de dezembro, sexta-feira, depois de amanhã, portanto, hoje é dia 6, nós teremos uma conferência, o início de uma conferência eleitoral nacional, no qual a Fundação Perseu Abramo está envolvida e, nessa conferência, haverá uma mesa sobre política internacional e eleições municipais. Ou seja, nós sabemos que, pelo menos, desde a eleição de 2006, quando, então, o candidato Geraldo Alckmin colocou em tela de juízo a relação do Brasil com a Bolívia, desde então até hoje, a política internacional passou a fazer parte das campanhas eleitorais brasileiras. E isso é bom. É bom que o povo brasileiro debata as questões internacionais. As questões internacionais são sérias demais para ficarem restritas a diplomatas, a especialistas. E, desse ponto de vista, é muito importante que as candidaturas democráticas e populares em todo o Brasil se antecipem. Saibam os temas que a direita vai colocar nas campanhas municipais, saibam as respostas que podem ser dadas a essas questões que a direita, a extrema direita, coloca desde já e tudo indica e colocará também nas campanhas eleitorais. Para isso, nós temos uma mesa com o Pedro do Ipea, com o Breno do Ópera Mundi, com a Mônica Valente do Foro de São Paulo. Essa mesa vai ser no dia 8 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, lá em Brasília. Esperamos que uma parte dos que estão nos escutando tenha a possibilidade de acompanhar presencialmente. E, se isso não for possível, a gente vai, de alguma maneira, gravar entrevistas com eles para disponibilizar aqui no Janela Internacional. É isso. E fiquem agora com o relato do Fábio Alcuri sobre a recente visita que ele fez à China, onde participou de um seminário internacional de grande interesse para nós. Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui no Janela Internacional para expor um pouco da experiência que foi a viagem que fiz à China por convite do Partido Comunista Chinês e indicação do companheiro Walter Pomar, diretor do Núcleo de Cooperação Internacional aqui da Fundação Perseu Abramo. Essa viagem foi especificamente para pessoas ligadas à vida acadêmica, estudiosos, pesquisadores de diversos países do sul global. Foram duas delegações. Na minha delegação havia pessoas dos quatro continentes, África, Ásia, América Latina e Europa do Leste. Na verdade, na minha delegação tinha, assim, como Europa do Leste, posso dizer, a Rússia e a Turquia aqui, a Ásia também. E visitou Xangai e a província de Fujian. Em Xangai, nós fomos, entre outras visitas, se destacou a visita ao novo banco dos BRICS, desculpa, ao novo banco de desenvolvimento que é conhecido por banco dos BRICS e foi interessante, nós tivemos ali uma apresentação muito breve do funcionamento do banco. Foi interessante eles terem frisado duas políticas atuais, que são os empréstimos principalmente para o desenvolvimento da economia verde e a meta interna do banco de ter pelo menos 40% de mulheres no seu quadro de funcionários até o final da gestão Dilma. Também deram uma explicação breve sobre a diferença entre fazer parte dos BRICS e fazer parte do banco dos BRICS, são duas coisas distintas, tanto é que os países que compõem o banco dos BRICS não são os mesmos, apesar de alguns coincidirem, claro, os países originais fazem parte do banco, fazem parte dos BRICS, mas no banco, por exemplo, você tem Bangladesh, Egito e a partir do ano que vem o Uruguai, que não são membros do BRICS, membros plenos, o Egito ainda vai entrar também, foi recém-admitido, mas o Uruguai ainda não, e Bangladesh também não. Também tivemos alguns seminários, grupos de estudo durante essa viagem voltados para entender o funcionamento dos BRICS e como ele pode influenciar ou ajudar no desenvolvimento dos países. Esqueci de dizer aqui, essa viagem foi voltada especificamente para o sul global e, obviamente, esse seminário também estava aí ligado a essa questão de como o banco dos BRICS pode ajudar o desenvolvimento do sul global. também ao longo da viagem fizemos já em Fujian visitas a algumas alguns trabalhos, digamos, de desenvolvimento da província, trabalhos sociais, combate à pobreza, pesquisas nas áreas de tecnologia de ponta, nas áreas de tecnologia de agronomia, já falei aqui erradicação da pobreza, mas também a questão da moradia, educação, saúde, cuidados, cuidados às populações mais vulneráveis, sobretudo, no caso chinês, tem tido muito a questão dos idosos, cujos filhos, por conta até da política de filho único, os filhos têm que trabalhar, têm que morar em outra cidade, coisas do tipo, os pais acabam ficando desassistidos, então, nós vamos visitar um centro voltado especificamente para essas pessoas, que é muito interessante, porque não é só um centro de acolhimento, mas também um centro de valorização dessas pessoas que tenta fazê-las sentir-se úteis na medida do possível, ou valorizar aquilo no qual elas são, aquilo no qual elas trabalharam a vida inteira, ou naquilo no qual elas são boas para se sentirem produtivas, e também ensino de música, pintura, dança, enfim, um cuidado geral, essas pessoas, inclusive, cuidado até com crianças, crianças que precisam de creche ou coisas do tipo, vão, frequentam esse local e podem ser cuidadas por essas pessoas, uma ideia, assim, bem interessante. Um tema que foi levantado durante toda a viagem, não só nas atividades, mas também pelas pessoas da delegação, foi o exemplo do desenvolvimento chinês, se ele poderia ser copiado ou não por outros países. Esse é um tema muito recorrente, porque a China, hoje, em questão de duas, menos de três décadas, saiu de um país subdesenvolvido, completamente subdesenvolvido, para um país produtor de tecnologia, uma tecnologia de ponta, não só na área, não só em uma área, mas, basicamente, em todas as áreas. Em pesquisa também, em não só produção, mas pesquisa e aplicação, e isso pode ser replicado ou não em outros países? Bom, isso é um tema que gera uma discussão muito longa, que eu acho que não convém aqui. Algumas características específicas foram levantadas, a questão da cultura milenar, do confucionismo, a ideia da obediência hierárquica, não só pela população, mas também por parte dos governantes, enfim, isso é um tema muito longo a ser debatido. Uma questão que eu queria chamar a atenção aqui, é que os chineses estão investindo bastante nessa ideia de divulgar o país para diversos grupos de diversas áreas, que eu fiz parte de acadêmicos, estudiosos, pesquisadores, mas também há grupos de empresários, há grupos de políticos e a ideia disso é divulgar, imagino eu, as três iniciativas globais que foram nessa viagem, foram o tema principal do final, dos três últimos dias foram dedicados exclusivamente, ou basicamente, exclusivos a isso. nós fizemos um seminário de dia inteiro sobre isso, como o sul global pode contribuir para o desenvolvimento do mundo e foram levantadas essas três iniciativas e aqui é interessante, vou colocar brevemente, as três iniciativas são desenvolvimento global, civilização global e segurança global. qual é a ideia por trás de cada uma? O desenvolvimento global é um conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas com benefício para todos, para todo mundo e não exclusivamente no desenvolvimento, no comércio, no desenvolvimento tecnológico, no comércio, enfim, nas empresas, não é uma ideia que a gente pode chamar de desenvolvimento capitalista, uma economia meramente capitalista centrada nas empresas, mas é importante frisar que a ideia deles é não adianta nada o desenvolvimento econômico se isso não trouxer prosperidade para as pessoas, se isso não trouxer melhores condições de vida para as pessoas. Então, hoje em dia, isso também pressupõe a defesa da natureza, o meio ambiente, de modo geral, o desenvolvimento não pode mais ser pensado sem levar em conta a questão ambiental e aí eles fazem referência à agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável. O segundo ponto, que é a civilização global traz uma ideia de não haver distinção entre as civilizações, ou seja, não existe uma civilização melhor que a outra, mais desenvolvida que a outra, cada civilização tem a sua especificidade, cada civilização teve a sua adaptação local e uma não é melhor que a outra, uma não pode ser vista como melhor que a outra. essa proposta é pelo respeito à diversidade das civilizações, pela promoção de alguns valores que seriam comuns à humanidade e atribui mais importância à herança e à inovação de cada civilização de acordo com a sua história, com o seu ambiente, com a sua cultura e fortalecer o intercâmbio e a cooperação internacional sem impor ideias específicas de uma de um país ou de uma nação à outra. E, por fim, a ideia da segurança global é a terceira iniciativa, considera que a segurança é uma preocupação universal, ou seja, você tem que garantir uma segurança, não só uma segurança em relação a conflitos, mas uma segurança econômica, uma segurança ambiental, em todos os sentidos, porque hoje em dia o mundo, todas as nações enfrentam riscos e desafios dos mais diversos tipos o tempo inteiro e isso gera uma busca por melhores condições de um país que às vezes atrapalha ou que às vezes prejudica outro país. Então, uma segurança global tem que ser vista através de um conceito multilateral, benefício mútuo, respeito entre todos, uma defesa do papel central da ONU e a promoção, coordenação e interação sólida entre países pela paz, pela resolução de questões críticas à segurança global, global, mas não com conflito, senão com diálogo. Essas três iniciativas, a meu ver, elas acabam levando a uma nova interpretação do cenário ou da governança global. a partir do momento em que você coloca todos os países no mesmo nível com alguns pontos em comum, em defesa comum, como o meio ambiente, a resolução de conflitos através de diálogo e em fóruns multilaterais, ou seja, sem a preponderância de um país sobre outro, sem a preponderância de uma cultura, sem a imposição de uma cultura, de uma nação sobre outras, isso questiona em muito o momento e o que nós vivemos hoje no mundo em que você tem, por exemplo, na ONU um conselho de segurança com cinco países que têm poder de veto, o exemplo recente que nós tivemos, muito recente, em que uma resolução proposta pelo Brasil no conselho de segurança foi aprovada por doze países e um único vetor, ou seja, esse poder de veto já pressupõe uma hierarquia entre os países e essas iniciativas globais querem evitar exatamente essa ideia, então a promoção dessas iniciativas a implementação dessas iniciativas a meu ver busca um novo uma nova conceituação ou um novo uma nova visão de mundo até mesmo um questionamento sobre o sistema ONU o sistema ONU o sistema Bretton Woods também porque não levantar isso que o mundo realmente precisa de uma nova organização para resolver os conflitos para promover o bem o meio ambiente o desenvolvimento comum o combate à pobreza o combate à fome principalmente e bom esse é creio eu esse foi o foco mais importante aí dessa viagem e que os chineses estão realmente dando muita importância para para divulgar essas ideias eu acho que esse é um bom resumo de como foi essa viagem de como nós podemos começar um debate sobre o avanço e melhorias aí para a governança global obrigado